Este TJ decide que o uso simultâneo de imóvel para moradia e comércio não impede o uso capião especial urbana. Na ação, dois irmãos alegaram que por mais de cinco anos possuíram de boa fé um imóvel localizado em Palmas, no Tocantins. Em primeiro grau, o pedido foi julgado parcialmente procedente para reconhecer o direito ao chamado uso capião de forma urbana. Previsto no Código Civil, a uso capião é um direito que um cidadão tem em relação à posse de um bem em decorrência do uso deste por um determinado tempo e de acordo com critérios relacionados na lei. Segundo os irmãos, a propriedade tem mais de 159 metros quadrados e, na maior parte, funciona uma bicicletaria, onde eles trabalham com a família. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Tocantins. No STJ, o recurso foi julgado pela terceira turma. A relatora, ministra Nancy Andrigui, ressaltou que a exclusividade de uso residencial não é requisito expressamente previsto em nenhum dos dispositivos legais e constitucionais que tratam da uso capião especial urbana. Segundo a ministra, o uso misto da área não impede o reconhecimento judicial se a porção utilizada comercialmente é destinada ao sustento do autor da ação e de sua família. Legenda Adriana Zanotto